Ela curte o zambu sertanejo, gosta de dançar Mas é no meu funk que ela vai se acabar Descendo até o chão, junto com as suas amigas Rebole faz carão, dedo na boca sem a salinça Ela curte o zambu sertanejo, gosta de dançar Mas é no meu funk que ela vai se acabar Descendo até o chão, junto com as suas amigas Rebole faz carão, dedo na boca sem a salinça Ela é atraente, carima que é top E na balada que ela curte é rainha do camarote Sai na sexta-feira, só volta no domingo A legenda no Facebook, o show do pleitinho Ela curte o zambu sertanejo, gosta de dançar Mas é no meu funk que ela vai se acabar Descendo até o chão, junto com as suas amigas Rebole faz carão, dedo na boca sem a salinça Dedo na boca sem a salinça Dedo na boca sem a salinça Descendo até o chão, junto com as suas amigas Tchau, 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 tchau